Que desce o Espírito Santo de Deus, o céu se abre! Hoje o céu se abre pra derramar Do meu coração, em toda graça do Pai Eu também quero me desclamar De todo meu coração, nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Como sobrou Hoje eu posso ser Oh! Novo homem, pelo Teu poder Nasceu Uh! Hoje eu posso ser Oh! Novo homem, pelo Teu poder Nasceu Hoje o céu se abre pra derramar De todo o meu coração, de toda a graça e do Pai Eu também quero viver a amar De todo o meu coração, de toda a graça e do Pai Eu também quero viver a amar De todo o meu coração, de toda a graça e do Pai Vem, Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Volte a poder trocar meu centro e em mim Hoje eu passei, novo homem pelo teu poder, renasci Hoje eu passei, novo homem pelo teu poder, renasci